Bem acima das nossas cabeças, os astros. E não aqueles da Vogue ou das redes sociais, não. Bem firou o Sol, a Lua, a Marte, Vênus. Já reparou como alguns momentos são regidos por eles? E como será que 2019 será daqui pra frente? Quem responde essas e outras perguntas é essa astróloga e escritora que já teve mais de 60 livros editados no Brasil e no exterior. Mônica Bonfilho. Moniquinha, obrigado por ter vindo, meu amor. Você é minha amiga de pequenininha. Um toquinho, assim, já era minha amiga. Tudo bem, meu amor? Muito graças a Deus. E você? Tudo bom, meu amor. Vamos começar com 2019. Está sendo regido por que planeta? Marte. É o deus da guerra. Então, isso responde a muitas dúvidas. Por que o Brasil, por exemplo, ele se está tornando... As pessoas estão comentando sobre armas, sobre os fuzis. Tem muito a ver com regência de Marte. No exterior, a gente tem o Trump com uma defesa. A gente tem... Todo esse cenário tem muito a ver com a regência de Marte. Porém, melhor ainda, quem está assistindo a gente, Marte, faz com que a gente vá pra frente. Que a gente guerreie e consiga o que a gente deseja. Estou vendo ali o planeta. Planeta Marte. Mas também tem que ter um lado bom nisso tudo, né, Moniquinha? O Marte, o planeta Marte, o ano regente de Marte, primeiro que ele vai favorecer quem é do signo de Ares e quem é de escorpião. É o planeta, então, Ares, o planeta Marte vai dar uma força pra Ares e escorpião. Então, de repente, aquela pessoinha que estava em casa, fazendo alguma coisa, ela vai desmanchar, ela vai... Desmanchar, não. Ela vai desabrochar por uma verdadeira profissão e um novo caminho. Um novo caminho. É bom. Ele vai incentivar a gente a sair da acomodação, do... Vamos trabalhar, vamos... É bom pra reforma de casa, é bom pra gente trocar de carro, é bom pra investir no próprio trabalho. De repente você tá desempregado, vamos com tudo. Vamos fazer, vamos abrir um... Mas isso só pra... Isso só pra escorpião... Não, pra todos. Pra todos? Pra todos. E independente do teu signo, é um ano muito bom pra crescimento, Rony. Bom, legal essa história, né? Porque eu pensei que era só escorpião ou Ares que estavam nessa boa. Pra eles, um pouco mais, né, Lá? Pra eles, um pouco mais. Muito bom. Bom, de que maneira as outras pessoas, vamos dizer, que são de outros signos, podem se beneficiar de Marte? De modo geral, todos os signos são beneficiados. O Marte, ele dá um padrão de, vou te fortalecer, se bem que o ano que vem nós temos a regência de Sol. Então, tudo que você trabalhar, conquistar, ir atrás, tudo que você quiser, vai culminar em 2020, que é o ano de Sol. Agora, é engraçado sem o Sol aí. Maniquinha, tem gente aqui que não vê a hora de 2019 acabar. Você consegue explicar tanta coisa ruim, tanta tristeza? Essa história de Brumadinho, por exemplo, que não sai da minha cabeça. É, esse ano, por exemplo, ainda deve continuar com esse padrão. Há mais? Então, a gente ainda está suscetível, até o final do ano, de termos problemas dessa natureza. Ou, também eu previ alguma coisa com o Marinha Exército Aeronáutica no Rio de Janeiro, que atacou aquele músico no carro com 80 tiros. Isso tem muita referência com o ano de Marte. E o ano que vem, ele é um ano que vai esquentar, vai ser muito bom. Porém, a gente pode ter problema em tudo que tem o Sol. Por exemplo, a Igreja Católica pode ter problemas no ano que vem. E espero que o nosso amado Papa não tenha problema nenhum. É uma coisa que eu tenho muita oração e tenho fé em Deus, que ele vai ficar bem. Quer dizer, teria um envolvimento com o Papa Francisco? Com o Papa Francisco no ano que vem. Tudo que tem o Sol é o centro. Países que são os centros, como os Estados Unidos, no caso o Vaticano, que tem a ver com o poder religioso, a gente pode ter algum problema. Eu vou orar porque eu adoro ele. Também gosto muito dele. Grande estadista. É verdade. Agora, essa história, por exemplo, de guerras, de violência, são todos explicados pela regência de Marte? Na grande maioria. Então, o Marte, ele vem com essa força do armamento, do ferro, também é da construção. Por isso que eu também previ no Rio de Janeiro o desabamento de grandes estruturas, ainda suscetíveis. E o que me preocupa, como o Brasil é regido por virgem com aquário, e aquário tem tudo a ver com festas, futebol, samba, música, também previ acidentes aéreos esse ano, a gente pode ter até o final do ano algum tipo de problema com acidentes aéreos ou em grandes festividades, que a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Cuidado, não vai comprar briga em festa, principalmente de barretos e alguma coisa no Amazonas. Temos que tomar cuidado e a gente pode fazer as orações para cortar essa energia. Bom, tem alguma previsão bacana para 2020? Todas as melhores, todas as melhores. Aquilo que eu falo. Tudo que você está batalhando, lutando, para o ano que vem vai culminar no ápice. Ou seja, mesmo o Brasil que ainda está derrapando, em 2020 a gente vai ter um cenário muito melhor, muito melhor. O Brasil vai se reerguer em todo o seu glamour, em toda a sua expectativa do que nós somos, essa grande potência, esse grande gigante que somos, em 2020 a gente vai ter uma resposta mais positiva. E nós vamos jogar no ar esse papo nosso aqui, quando tudo isso acontecer. Com certeza. Não é? Bom, mas dá para adiantar alguma coisinha, não? Alguma coisinha, assim, de 2020? De 2020. Bom, as estruturas do Brasil realmente começam a ganhar, ter mais envergadura para o ano que vem, eu já fico mais tranquila. Por exemplo, esse ano, quando a gente teve os problemas, até com a Ford, que teve um problema em São Bernardo do Campo. Foi, foi, foi. Que tem a ver com o mar e com o ferro. Então, tudo que cresce, tudo que você colocou uma sementinha, vai florescer para 2020. Você com o seu programa vai ser ótimo. Porque você tem essa regência, aliás, você é um canceriano. Sou. O sol vai esquentar essa água de câncer e vai florescer, vai dar, vai dar, vai gerar uma árvore muito bonita, como já vem gerando há muitos anos, né? Ai, ai, ai. Mas, principalmente, aliás, tudo que for de televisão, entreter, vai ter muito, um retorno muito positivo para o ano que vem. Que bom que é o nosso ofício, né? É verdade. O regente de leão é sol, né? Exatamente. Então, ano que vem, quem é do signo de leão, e os signos também, partícipes no signo de fogo, também são, são bem, vão ter um aspecto positivo para o ano que vem. Legal. O que foi? É que eu adoro essas pautas no de astrologia, e eu... Joane, ela é a Mônica, dos anjinhos. É ela, é ela. E eu tenho todos os livros dela. Eu também. Ai, que lindo. Que lindo, que honra. Deixa eu sentar um pouquinho, eu tô cansada. Ai, que lindo. Eu, Rony, eu fiquei embasbacada, como ela fala bonito, não? É, que... Como ela, ela tem uma verve. Verve, eu gostei de ver. É, a melhor era ela. Ô, Rony, você vai ser igual a Nenúfale, abrindo no lago. Que, aliás, que signo você é? Eu sou Ares. Que ascendente? Escorpião. Qual que é a regência desse ano? É Marte que propicia quais signos? Ares e Escorpião. Yes! Tá vendo? E a gente sabe que você vai arranjar um bonitão pra você, dona Concheta? Ah, não. Ela tem um compromisso muito sério. Não, não, não. É, mas tá no destino, né? Esse compromisso. Não, não, não. Vamos em creio. Ai, ai, ai. Ó, e agora tem... Só fazer uma perguntinha. Eu fico assim, tão embasbacada com astrologia. Eu acho tão linda essa... É uma ciência, não é? Como, Mônica? Que você calcula e como você faz essas previsões de acontecer isso tudo? É muito estudo? É muito estudo. São horas de estudo, são horas de pesquisa. Eu acordo bem cedo pra fazer os meus mapas diários. Você leva uma hora e meia, duas horas pra fazer cada mapa. E através dos cálculos, com os cálculos mesmo, com reguinha, você faz todo o cálculo, faz a percepção da pessoa e entende o que vai acontecer. Mas é demorado, viu? Olha. Tá vendo? Madonna minha. Madonna minha. Aprendeu, dona Concheta? Aprendi. Eu tô honrada com a Mônica aqui, tá? Ela é maravilhosa. E a gente fica feliz de você aqui, né? E pro ano que vem, na Regência do Sol, também com muito mais vigor. Yes! Isso mesmo. Me segura esse ano. Obrigado, Concheta. Tchau, de nada. Tchau, Mônica. Agora, o que que tem de bom e de ruim em relação ao signo de leão? O leão, ele é o empoderado, né? Ele é o rei, é a rainha. Então, é muito bom pra trazer mais autoconfiança. O problema do leão é a soberba do leão. É a vontade de humilhar o outro, né? Por exemplo, no ano de Marte, o Bolsonaro, ele é ares em cuspe de com peixes. Por isso que ele foi eleito, né? Era até... Isso iria acontecer de uma forma ou de outra e com toda a história das armas que ele havia prometido e falou inicialmente no desenvolver da jornada dele. Já no ano que vem, a gente vai ter que tomar muito cuidado com os presidentes, tomar muito cuidado, principalmente com o Trump. Vamos ver se ele vai ter uma reeleição ou não. Então, segundo o mapa, segundo o que eu tinha feito, ele tem um ares 11 que promoveria até uma continuidade do trabalho dele. Vamos ver. E vamos ver como é que o Bolsonaro continua pro ano que vem, já no aspecto solar, na qual ele vai começar a trabalhar do jeito que ele não tá conseguindo ainda. Apesar de ser muito cedo, o ano que vem a gente deve ter essa promoção com mais qualidades e benfeitorias pra ele. É, você falou isso, né? Bom, vou dizer, o sol, por ser, sei lá, o regente do ano que vem, não sei, intuitivamente parece que só traz coisa boa. Tá, até aí tudo bem, mas tem sempre previsão ruim. Como é que a gente pode amenizar isso, Moniquinha? O sol pro ano que vem, um exemplo, vai ser ótimo pra colheita, pra plantação, pra tudo que tem que germinar e pra você depois colher. Agora, quando a gente se depara com uma situação negativa, uma previsão negativa, não tem nada melhor. E isso, inclusive, as videntes de Garabandal, as videntes de Portugal, de Fátima, não tem nada melhor, Rony, que a gente pode amenizar através da oração. Através da oração, a gente consegue mandar tanta energia boa, tanta energia que vai cortar a negatividade, que a gente consegue romper esse padrão material, ir pra um outro plano e a gente fazer o contato com o nosso anjo da guarda. E graças a Deus, falou em anjo. E a dona Concheta falou também em anjo. Os anjos podem ajudar nessa? Claro, os anjos são mensageiros de Deus. A palavra anjo significa mensageiro ou recadeiro de Deus, na qual ele consegue trazer alívio e conforto pro nosso coração, né, Rony? Moniquinha, sempre uma alegria te rever, meu amor. Você tá linda. Gratidão. E minha querida, continua sendo, viu, meu amor. Obrigado, Moniquinha, por ter vindo, né? Gratidão, gratidão. Grande escritora. Aqui, né, Salmo, você tá recebendo também? Esse é meu Salmo, é o meu último livro. É o último livro da Mônica, olha. Editora Alfabeto, estamos lançando ele. São todos os Salmos? São 150 Salmos, escritos por Davi, tem 3 mil anos, a história desse livro é muito linda, né? Alguns eu sei de cor. Eu sei, Salmo 91, você sabe. É, falei outro dia, né? Enfim, que é um Salmo de proteção. É verdade. Obrigado, meu amor. Pra entrar em contato com você... Pelas redes sociais, no YouTube, eu estou como editora, Companhia dos Anjos, onde eu tenho os meus vídeos, onde eu faço as previsões também. Obrigado, amor meu. Obrigado, Moniquinha. Obrigado. Obrigada. Pra você também, namastê. Obrigado. Obrigado.